Olá, meus amores! Eu venho aqui fazer um vídeo dessa apostila que vocês compraram o curso, certo? A Lanofix SK155, fio grosso. Eu fiz, eu fiz aqui 30 carreiras na regulagem 4 e agora eu vou virar aqui minha barra. Então, acho que todo mundo sabe fazer isso aqui, né? De dobrar a barra. Eu vou pegando os pontos aqui da primeira carreira, né? Aqui embaixo eu viro e vou puxando aquelas agulhas fora de trabalho, certo, meninas? E meninos também, que assistem o canal, podem comprar o curso. Por enquanto, temos só meninas aqui. Então, eu vou dobrar aqui e já volto. Ah, eu quero corrigir, gente. Eu fiz 28 carreiras, tá? E não 30. Aí, agora eu mudo pra regulagem 6, tá? Eu vou fazer conforme essa receita aqui. E depois eu vou, como eu disse já, eu vou pegar e fazer, medir pra ver quanto ficou com essa lã, tá? Como não tinha marca. É uma receita antiga dos meus livros. Então, vamos ver quanto que vai dar, né? Vocês podem fazer aqui uma... Aqui no começo da receita... É... Esse colete, pelo jeito, foi feito em jacar. Porque vocês podem ver aqui no começo, uma amostra em jacar. 17 pontos e 24 carreiras, 10 centímetros. Tem que dar 10 centímetros. Então, gente, jacar. Tem umas cartelinhas aí da máquina que dá pra fazer jacar. E eu vou fazer um colete liso, tá? Com essa lã. Agora, eu cheguei na cava. E eu vou... Eu zerei meu contador. Arrematei 5 pontos do lado direito. Agora, eu vou arrematar mais 5 aqui. Como vocês gostam de arrematar? Façam do jeitinho de vocês. Tem que arrematar 5 pontos de vez, tá? 5 de cada lado. Igual tá na receita aí. Tô seguindo essa receita. Depois a gente vai... Ver como que ficou as medidas, né? Ó, vai ficar 40 de cada lado. Arrematando 5, tá? Vocês são 45, 45? Pronto. Ah, não. Tá certo aqui. 2, 4, 5. Não. É, tá certo. Pronto. Arrematei. Vou pôr minha linha de volta. Certo. E agora... E agora aqui na... Então, vai. Assim, ó. Agora tá dizendo aqui... Um ponto a cada uma carreira, duas vezes. Então, vamos arrematar de cada lado, ó. Um ponto. Vocês peguem... Vocês peguem... Aí, ó. De 3, que fica... Eu... A minha de 3, eu tô sem. Então, tô fazendo com essa daqui, ó. Tá? Então, um ponto, tá? De cada lado. Um ponto... Aí, ó... Faço mais uma carreira. Mais um ponto, ó. Um ponto aqui. E outro ponto aqui. Pronto. Então... Já foi duas vezes. Agora diz. Um ponto a cada duas carreiras. Então, uma... Duas. Duas carreiras. Duas vezes. Ó. Um ponto aqui e um ponto do outro lado. Um ponto aqui. Um ponto aqui. Duas vezes. É isso. agora fala um ponto cada três carreiras duas vezes três pontos de cada lado 1, 2, 3, então esse é o último ponto que eu vou diminuir para a cava ficamos com 35 pontos tá, agora a gente olha que prendeu aqui tá, agora tá dizendo para eu ir até carreira 54, tá tô na 15, eu vou até 54, total de 54 já fiz aqui as 54 carreiras agora eu vou fazer a inclinação do ombro quatro vezes cinco pontos quatro vezes cinco pontos então eu vou fazer cinco pontos, certo o carrinho está do lado de lá eu vou suspender dois, quatro, cinco e vou vir aqui no um no um dos dois lados aí eu venho desse lado dois, quatro, cinco venho desse lado eu vou suspender cinco pontos sempre do lado contrário quatro vezes vai ficar 20 pontos suspensos de cada lado venho para cá suspendo do outro dois, quatro, cinco dois, quatro, cinco dois, quatro, cinco já suspende três vezes, né falta só mais uma pronto suspende, tá já está pronto ok agora vou tirar em fio de sobra tá vou marcar aqui, ó as agulhas até onde vai com lápis para eu saber vou suspender vou suspender aqui e vou tirar empurrando um pouco para trás olha vocês não vão tirar do um, tá daqui da tecla porque os outros pontos vocês não vão trabalhar tá ó pronto vocês podem também arrematar esses pontos tá eu quero fazer assim porque eu vou costurar os ombro e fio de sobra então aqui eu já tirei ó tirei eu vou pro outro lado continuo com meu botão aqui no 1 vou pro lado de lá dou uma leve empurradinha nos 20 pontos vou tirar em fio de sobra pronto 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 tira os pesos gente tira todos os pesos agora agora ficaram gente ficaram esses pontos aqui ó aqui ficou ficaram 29 tá 28 tem que ficar ficando um a mais aqui tá então vou tirar em fio de sobra o fio de outra cor esses pontos do decote agora eu tirei da tecla 1 pus no 2 de novo porque agora eu vou trabalhar e aqui tirar o o decote no fio de sobra tá cortei o meu fio ó ó ó prontinho quer dizer que a parte das costas está tudo ok agora eu vou fazer a parte da frente igual tá olha aqui agora já está pronto isso tá gente eu vou fazer a parte da frente gente agora eu vou fazer essa parte da frente vejam aí página 23 90 agulhas 28 carreiras regulagem 4 né 2 por 1 vamos ver 2 por 1 né 2 por 1 dobro a barrinha faço 82 carreiras certo e vou arrematar é faço as duas carreiras e eu vou começar o decote e vou ter que dividir o trabalho para fazer decote diminuição do decote e do da cabo então já venho gente quando eu chegar aqui eu volto eu vou corrigindo se eu falei errado até a cabo 82 carreiras tá bom e aí eu volto aqui cheguei no 82 eu vou zerar meu contador e vou fazer simultaneamente é o decote a diminuição do decote tá já vou diminuir aqui um do zero para cá colocando coloquei aqui e um para cá já vou começar o decote aqui tá no zero e vou colocar todinho em suspenso tá eu vou diminuir já aqui do lado esquerdo um ponto do da cava não errei gente tá vou voltar aqui porque eu vou diminuir de uma vez cinco pontos né manualmente quando vocês diminuírem não empurra para frente não gente igual a carminha fez aqui como tá com agulha suspensa não vai trabalhar ó eu sempre faço isso eu tenho mania de sabe de fazer o que de diminuir por as agulhas para frente para não cair ponto sabe ó então vocês podem diminuir de um tá acho que é mais fácil como é um ponto tá e ali eu estou falando que é a dois agora a quatro olha fiz de novo gente não faz isso que nem a carminha empurra para trás um pouco ou põe no lugar tá quatro até caiu um ponto aqui ó não tá então diminui aqui quatro ah então na quatro lembre que eu também tenho que diminuir aqui no decote vou começar meu decote de quatro em quatro um ponto aqui só que eu pus para frente não pode ó eu sei que eu vou diminuir um ponto aqui na seis vou fazer com o de um mesmo tá é mais fácil seis agora o próximo da cava é no nove mas eu tenho que diminuir no oito aqui no decote seis marcando assim como eu marquei não sei se dá para vocês verem ó fica mais fácil eu sei que a próxima do decote é oito e aqui é nove então um ponto vamos ver sete e oito vocês podem pôr um deixa eu baixar aqui um pouco vocês podem pôr um tá ruim será de ver que é roxo eu vou diminuir um ponto aqui que é na oito na nove eu diminuo do outro lado na cava então eu vou seguindo aqui um ponto nessas carreiras e eu vou fazer tudo direitinho conforme eu fiz aqui ó tá eu já volto diminuindo um ponto conforme está escrito aí então doze eu vou fazer dos dois lados e eu acabei o da cava tá gente acabei o da cava aqui acabei o último da cava vou fazer aqui a minha diminuição e agora gente eu vou seguir fazendo só o do decote ó doze, dezesseis, vinte, vinte e quatro vocês anotaram aí vai ficar mais fácil para vocês então tá até daqui a pouco eu vou pôr um 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 pezinho aqui ó ó vou pôr um peso tá e vou fazendo minhas diminuições vocês façam aí de quatro em quatro no decote até cinquenta e dois e aí a gente já volta eu fiz até cinquenta e dois a a minhas diminuições e agora do decote agora eu vou até cinquenta e três porque eu tenho que parar o carrinho do lado de cá que eu vou fazer inclinação aqui desse lado dois quatro cinco me sobraram vinte pontos para o ombro certo então eu vou fazer aqui ó no um continua sempre no um eu venho aqui volto perdão mais cinco prontinho tá aí eu vou passar uma carreira aqui colocando para trás com cuidado ó todos os pontos ficaram cinco certo trabalhando com as vinte tiro vou tirar em fio de sobra tá tiro meus pesos todos desse lado e agora eu vou tirar em fio de de sobra e vou é vou passar pro outro prontinho já fiz essa parte ó já tirei em fio de outra cor ó aí o que que eu vou fazer eu não tirei o carrinho do um gente continua aqui no um eu vou passar pro outro lado e como a lanofix eu tenho essa possibilidade essa 155 qualquer uma lanofix né se eu não me engano até as mais antigas é uma beleza dá pra pôr dos dois é até as mais antigas então eu vou zerar o meu contador porque eu comecei cava e decote no zero tá então eu vou vou colocar pra trás aqui lembra que no zero aqui eu já diminui um ponto né então eu vou fazer aqui ó vou pôr meus pontos pra trás vou pôr os pontos pra trás né não é 5 agora eu já posso tirar o meu do um pôr no dois mas eu vou pôr essa primeira carreira assim ó vou botar pra trás pelo menos esses 5 que eu vou arrematar tá 2, 4, 5 ó tá então eu vou pôr a minha linha aqui e vou começar a arrematar certo ó igual eu arrematei do outro lado tem gente que gosta de arrematar com um remalhador então sinceramente pra mim é eu fico desconfortável né tem gente que tem tem facilidade eu gosto mais assim mas fica legal também com o remalhador tá bom gente ó eu vou começar arrematando aqui e vocês vão usar aquela colinha que vocês fizeram escrito em cada carreira e a fazer as diminuições né pronto ó pronto ficou no 40 ok e aí eu vou pôr meu fio aqui tá no zero e vou fazer pronto ó pronto então minha gente agora vocês vão fazer exatamente como vocês marcaram no outro lado tá eu pus aqui no zero no um acaba eu já fiz aqui no zero né o decote só vou fazer na quatro mas aqui a cava eu vou fazer um ponto no um ai eu tinha que ter feito no dois eu vou desmanchar bom vocês façam aqui no um no dois no quatro no seis no nove no doze a cava as anotações que vocês fizeram aí o decote vê um ponto a cada quatro carreiras tá até a 52 eu já fiz as minhas diminuições aqui certo e agora eu vou fazer as inclinações do ombro igual na frente agora eu passo já fiz tudo sobrou cinco passo em uma arrebento o fio e tiro em fio de sobra pronto já tá pronto quase pronto né vou tirar em fio de sobra prontinho eu vou costurar os meus ombros com costura invisível tá vocês podem pôr na máquina juntar os dois frente com frente arrematar na máquina eu gosto de fazer com costura invisível que a v ou que que tem university e avise 21 6 e e Obrigado.